O Portal da Transparência do Governo Federal registrou recorde de acessos em 2015. A média mensal de visitas foi de cerca de 1 milhão e 400 mil, o maior número desde a criação do site em 2004. No ano, foram mais de 16 milhões de acessos. As cidades que mais buscaram o portal foram Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Recife.